11 horas e 28 minutos, nós vamos rapidamente, temos que aproveitar a presença dele, porque eu sei o quanto tá corrido, ele trabalha de segunda a segunda, né? Apesar de não ter aí sessões às sextas-feiras normalmente, mas ele tá em segunda, mas segunda-feira, outro dia ele tava em Americana, hoje ele tá em São Paulo, mas abriu espaço pra nos atender, meu amigo, irmão, delegado Palumbo, deputado federal, obrigado por nos atender, seja bem-vindo e eu imagino a correria que está. Tudo bem com você? Oi, Rubinho, prazer falar contigo, eu estou em falha contigo, com a dívida de compromisso. Realmente lá em Brasília é muita correria, é muito difícil, né? Agora acabamos de sair aqui de uma gravação, arrumamos uma salinha aqui, estou às suas ordens e mais uma vez eu peço desculpas, Rubinho, pela correria, né? Mas a gente tem trabalhado bastante, eu tô correndo o interior, vou pra região de Campinas, de Ribeirão Preto, vou pra Baixada Santista, a gente tá trabalhando demais. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta. O restante da semana, inclusive final de semana, a gente corre aí pra ajudar o povo, Rubinho. E eu tenho acompanhado nas suas redes sociais, não ter nada que pedir desculpa não, irmão, não tem que pedir desculpa, fica tranquilo. Palumbo, eu tenho acompanhado, você tem tentado apresentar projetos com relação à segurança da população e tá encontrando resistência. Mas eu tenho certeza que com a pressão da população e da mídia você vai conseguir. Mas ô coisa complicada, hein? É muito complicado, Rubinho, porque ali o que a gente percebe é que a maioria dos deputados e senadores, eles estão mais preocupados em agradar o governo do que agradar a sociedade. Então, por exemplo, semana passada, essa semana, me desculpe, teve um pedido de entrada de urgência de um projeto de lei que pra mim é muito ruim, que trata das fake news, que na verdade ali está embutido a censura. É muito ruim colocar em regime de urgência, passou, eu votei contra, mas agora vai entrar na próxima terça-feira pra votação. Enquanto isso, projetos importantes pra aumentar penas de bandidos, pra tirar os benefícios de vagabundo, de criminoso, isso tá tudo parado lá. Isso que no meu modo de pensar e ver é urgente, não entra em regime de urgência. Mas o que o governo manda, o que o presidente manda, aí rapidamente eles são atendidos. Então, realmente, eu sou uma oposição, eu sou resistência a esse governo, eu não tenho preço, eu não tô lá pra me vender, o partido fala pra eu votar uma coisa, eu vou lá e voto de acordo com os meus princípios. Já tive problema com o meu partido por causa disso, eu assinei a CPMI, tive outras decisões, outros votos, contrário ao meu partido, mas eu continuo trabalhando com independência. Agora, a luta lá, Rubinho, é muito mais difícil, mas a gente não pode desistir. Desistir jamais. E você tocou na questão da CPMF, da CPMF que vai sair agora, da CPI, né? CPMI. É, CPMI. Constituição Parlamentar Mista de Enquete. Exatamente, obrigado. Você assinou e agora vai acontecer. Como é que tá a expectativa de vocês, deputados? Como é que vocês estão sentindo essa... Essa já foi... Vai acontecer, realmente? Olha, Rubinho, estranhamente, né? O pessoal do lado esquerdo, eles mudaram a narrativa. Eles não queriam assinar, a maioria deles não assinaram. Aliás, acho que nenhum assinou essa CPMI, mas depois que teve aquele vídeo vazado do general do GSI, eles começaram a mudar a narrativa, falando que são a favor da CPMI. E agora eles querem a presidência e a relatoria, o que eu penso ser um absurdo. Ali tem que ser uma pessoa neutra, nem de extrema-direita e nem de extrema-esquerda. Ser uma pessoa neutra, para que realmente os fatos sejam investigados e que se chegue a uma conclusão. Se foi gente do lado direito que fez tudo aquilo lá, que seja punido. Agora, se teve algum infiltrado do lado esquerdo, que a verdade apareça e que eles também sejam punidos. O que não pode acontecer é isso aí, uma pessoa de extrema-esquerda querer virar presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquete. E isso não dá para aceitar. E eles já estão pedindo isso, já estão trabalhando forte para tirar a presidência de uma pessoa que ia trabalhar de forma idônea e sem o viés extremista de direita ou de esquerda. Perfeito. Palumbo, como vereador e deputado federal, mudou muito? Mudou muito. Agora a luta é muito mais difícil, é dez vezes mais difícil. Ali eu estou encontrando muito mais resistência, é pressão o tempo todo. Eu vou para lá na terça-feira, já entro na comissão de segurança, depois já passo para as votações, muitas das vezes eu não consigo nem parar para almoçar e vai até nove horas da noite, dez horas da noite, chego no hotel que eu moro lá, fico dois dias com dor no estômago, de tanto nervoso que a gente passa lá. Porque é realmente, é muito difícil você bater de frente com o sistema. E bater de frente com o sistema, Rubinho, não é só ficar falando em TV, rádio, rede social, não, é com atitude. É você contrariar muitas vezes o seu partido e aí você arruma uma briga tremenda para atender os anseios da população. É o que eu estou fazendo. O meu partido, ele é base do governo, mas eu, delegado Palumbo, a minha base é o povo. Eu estou pouco me lixando para partido político. Aliás, eu sou para o partido até que acabar com o partido político, que não serve para nada. Eles favorecem lá meia dúzia de tubarão de dono do partido e o resto que se dane. A verdade é essa. Eu nunca falei isso na TV, mas a verdade é essa aí, Rubinho. Perfeito, perfeito. O partido não está preocupado com o povo, não. Está preocupado com os interesses deles. Tá certo. Palumbo, não vou tomar mais seu tempo. Quero agradecer. Não tem nada que pedir desculpa. Estando por aqui, vem ao vivo, entra por Skype, por telefone. Conte conosco, porque a sua briga, a sua guerra é nossa também. Porque você está lá. Obrigado, Rubinho. Estamos juntos aí. Preciso aí fazer uma visita urgente para você aí, tomar um café. E, mais uma vez, agradeço a todos vocês de Indaiatube, região. Muito obrigado. Obrigado a vocês, Rubinho. Um abraço. Está aí o delegado Palumbo, que saiu realmente do programa da Rede TV, fez com a gente ao vivo. E, daqui a pouquinho, nós temos o deputado Rogério Nogueira falando sobre essa questão da rachadinha em que o Ministério Público apresentou a denúncia a respeito disso, de que teria pego, funcionários não, assessores, passariam parte do pagamento do salário para ele, para pagamento de contas pessoais. Estava sob sigilo, foi liberado, tanto que a Folha e o UOL trouxeram hoje. E nós vamos falar com o Rogério daqui a pouquinho. E, lembrando você, atenção, 19994. E, lembrando você, atenção, 19994.